O Brasil vai sediar a terceira conferência global sobre o trabalho infantil que vai ser realizada entre os dias 8 e 10 de outubro aqui em Brasília e para definir as contribuições do país para o encontro global está sendo realizado esse encontro preparatório aqui em Brasília quem está aqui com a gente vai falar um pouco mais sobre o assunto é a secretária executiva da conferência global Paula Montanher Paula, por que o Brasil foi escolhido e o que o país vai apresentar aí na conferência? Olha, o Brasil foi escolhido em 2010 quando da realização da segunda conferência em Haia, na Holanda e ele foi escolhido porque o Brasil tem resultados muito importantes o Brasil, diferente de outros países, sempre disse que tinha um problema e que queria resolvê-lo e implementou um conjunto grande de medidas não só no nível federal mas também no nível estadual e municipal resultando que a gente diminuiu, segundo os dados da PNAD e do IBGE, em 58% o trabalho infantil entre 2002 e 2011 esse encontro preparatório é um pouco para a gente falar das experiências brasileiras que são mais marcantes eu vou destacar algumas muito importantes acho que a primeira é o diálogo social toda discussão do trabalho infantil no Brasil, ela é um espaço dialogado entre empregadores, trabalhadores, governo e sociedade civil a gente sabe que o governo tem uma atividade, tem uma ação prioritária então a gente tem não apenas legislações, mas orçamento destinado a ações que envolvem as crianças e os adolescentes que estão no trabalho infantil qual que é o balanço dos assuntos debatidos aqui no encontro preparatório e quais os encaminhamentos para a conferência global? Olha, os debates que aconteceram nos dias de hoje são um pouco reflexo dessa nossa mudança de fenômeno então a gente tem a busca por mais ações na área de educação, a busca por disseminar e entender melhor como que a gente territorializa o processo, como que a gente se mantém engajado sociedade civil, governo, não só os governos estaduais e federal, mas o governo local como é que a gente faz que as ações ajudem a mudar a cultura de determinadas regiões, de determinados grupos acho que esse é um balanço bem simples, mas eu imagino que a gente vai caminhar bastante por aí e a nossa intenção é fomentar com essas informações a plataforma de discussão sobre o trabalho infantil que a conferência preparou. Desde o mês passado nós estamos com uma plataforma que está debatendo os principais eixos de políticas e de ações que os parceiros sociais e os governos vêm fazendo. Muito obrigado Paula Montanhense, secretária executiva do Encontro Global e a expectativa é que o encontro reúna mais de 1.500 pessoas de cerca de 190 países De Brasília, João Pedro Neto